Você vai conseguir Ayrton! Você vai conseguir Ayrton! Desenrole Ayrton! Ayrton Senna, Alain Prox e Alessandro Danili. Mais uma vitória de Ayrton Senna na Fórmula 1. Mais um pouquinho de força agora. Aí! Aí! Agora vai dar! Apanhando na garrafa Senna. Parece que ficou desacostumado. Aí! Agora sim! Pois é, foi a primeira vitória de Senna na temporada 89 da Fórmula 1. Depois da vitória, nessa corrida dramática, Senna conversou com o repórter Reginaldo Leme. Aí vem Senna na ponta dos dedos, trazendo a McLaren. A ponta na meta. Ayrton Senna ergue o braço. Bandeirada para ele. Para Ayrton Senna do Brasil. Brasil! Ayrton Senna vence o gol! Ayrton Senna vence o grande grande... Segunda corrida do campeonato e a Fórmula 1 já começa a conviver com aquela famosa dobradinha do ano passado. Senna e Prosta. E o Senna faz as pazes com a vitória, depois de tudo que aconteceu no Brasil, Ayrton. E agora é luta pelo campeonato, de novo. Bom, eu estou feliz porque eu acho que foi uma maneira perfeita de se recuperar do Brasil. E foi uma corrida dura, cansativa, porque o Alan estava muito rápido. A gente tem que fazer duas largadas, mas estou feliz com a vitória. Você vê, aparentemente, o que se imagina é uma corrida fácil. Você esteve liderando o tempo todo. Agora o piloto é que sabe das coisas realmente. Qual é a dificuldade que você passou na corrida? A dificuldade era simplesmente ajustar bem o carro para a corrida em si, hoje pela manhã. E depois na largada. A largada é sempre uma coisa muito desconhecida. Aí, então Senna já não larga, então vem, vai perder a posição. Vai perder a primeira posição. Prost é quem pula na frente. Senna é o segundo. Quando o Senna já força para cima de Prost, já faz a ultrapassagem. Na Prost, a Senna já faz a ultrapassagem para recuperar a ponta. Depois disso, durante a prova, eu tinha um pouco de problema com os freios, que acho que estava um pouco frio demais. E o carro era um pouco desequilibrado nas freadas de final de reta.